A tarde desse sábado 15 de julho foi de muita alegria para as crianças e adultos da Zona Sul de Poços que participaram da festa organizada pela Associação Esportiva e Cultural Amigos da Zona Sul em parceria com a ONG Ação e Saúde Amigos da Graça. O evento foi realizado na Avenida Jaçanã Musa dos Santos, perto da Escola Maria Ovidio Junqueira no Conjunto Abitacional Dr. Pedro Afonso Junqueira. Estamos resgatando uma festa que já existia há muitos anos atrás e hoje, juntamente com a ONG Amigos da Graça, juntamente com a Associação Esportiva e Cultural Amigos da Zona Sul estamos resgatando essa festa junina, como já havia há muito tempo atrás e agora nós nos reunimos e estamos aí em prol da comunidade para fazer uma festa bem bacana aqui para a gente. Eu sou da ONG Projeto Ação e Saúde Amigos da Graça nós estamos fazendo esse evento, juntamente com o Esporte Juventudes Amigos da Zona Sul para a Angaré Afundo e para a nossa entidade para a gente poder estar atendendo aos nossos necessitados. Estamos aqui na luta, muito bom, importante a comunidade merece e o lugarzinho abençoado que nós temos aqui. A festa junina da Associação da Graça, que é a Associação da Igreja e a Associação Recreativa da Juventude então acho que já faz tempo que não acontecia essa festa junina e o Marco Sena, que é um rapaz aqui muito empenhado aqui na Zona Sul ele está retomando essas ações aqui e a gente está fazendo agora aqui essa ação da festa junina para os moradores aqui da Zona Sul. A gente está fazendo agora aqui na Zona Sul